Então esse caso é o 7, o Morinho que era esse cara que são os 7 anos, todos não é auto, está com o trabalho e tudo. Sabes quem está aqui dentro? O caso de equipas em Portugal, o Morinho diz que o bairro, o homem é outra 10, não respeita os bairros, o caso diz que o bairro é o bairro, e o bairro é o bairro. E esta? E esta? E o que está?